Ela largou o fim de semana Toda vez a última vez Ela largou o fim de semana Trouxe purple hands Ela largou o fim de semana Toda vez a última vez Ela largou o fim de semana Purple purple hands Ela joga de um jeito fenomenal Fala que na cama sempre sou fora do normal Baby for real essa vida é louca Dança com as amiga e drop é me dando a boca De calcinha da frente no seu olhar não mentir É difícil mas vou ter que dar tchau 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 Quando eu toco a sua pele Você sempre se perde Come on back e depois down 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 O foda é que seu beijo vicia Não penso em mais nada Só consigo imaginar você na minha cama pelada Ontem me ligou falando que eu te deixei molhada Só não se apega que eu não ligo pra nada Quero uma taça de gin Na bag tem ice Seu carinho exclusivo só pra mim Sabe como ter o sim Tá comigo seus aí O lugar tanto faz Com o nosso par de tênis a suprim Quem me conhece até se impressiona Eu parei, 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 parei Só que eu parei Só que eu parei Olha como a gente se posiciona Eu parei, 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 parei Só que eu parei Sempre me enxiga me olhando com cara de mau Não dá pra conter essa sentada que é sensacional Pega, balança, mercedes, bangs Bandida me domina, me entretem Já que é isso que te faz bem Abaixa meu cipé e só mantem Quando pede, sempre levo Bota o cinto, eu engato e acelero Você sobe, você desce O menino vai com calma, pega leve Quando pede, sempre levo Bota o cinto, eu engato e acelero Você sobe, você desce O menino vai com calma, pega leve Parei, 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 parei Só que eu parei Olha como a gente se posiciona Eu parei, 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 parei Só que eu parei Tchau Tchau